Para comentar esses assuntos, nós convidamos o Eduardo Faier, que é professor da Faculdade Mackenzie de Brasília e também especialista em relações institucionais e governamentais. E também o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Começamos com o nosso convidado. Eduardo, durante toda a gestão Bolsonaro houve uma relação institucional complicada, principalmente entre o executivo e o judiciário. Na sua opinião, qual é o cenário que se apresenta a partir de 2023 com o novo governo? Boa noite. Boa noite. Boa noite a você, Petrinha Aldaúde. Satisfação de estar aqui com vocês. Bom, eu acho que o novo governo, pelo menos a princípio, já tem mostrado a capacidade de exercer o diálogo com várias instâncias de governo, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, quanto do poder judiciário. Eu acho que, especificamente com o judiciário, provavelmente haverá um melhor relacionamento, principalmente se esse novo governo exercitar uma característica importante de todo o processo democrático, que é o comedimento. O comedimento é uma característica da democracia, junto com freios e contrapesos, que ela é fundamental para que os poderes possam ser exercidos de forma adequada, sem exageros, sem características e nem realizações as quais gerem consequências graves de outros poderes ou que gerem a necessidade da interferência de outros poderes. Essa questão, tanto da inconstitucionalidade quanto da PEC da transição, nós estamos vendo uma grande movimentação e envolvimento do judiciário que foi provocado, não só no caso da PEC da transição, pela rede de sustentabilidade, mas também pela Defensoria Pública da União, que impetrou lá questionamentos no Supremo Tribunal Federal. e a da inconstitucionalidade da mesma forma, porque isso também foi questionado por vários partidos para que, de fato, o orçamento secreto tenha a sua avaliação da aderência com a Constituição atual. Isso é fundamental a gente analisar. Agora, tanto a decisão do Pleno do Supremo em relação à inconstitucionalidade, como a decisão monocrática do Gilmar Mendes causa um certo ruído no Congresso Nacional. Joga a favor do governo e, na sua opinião, pode haver um esgarçamento entre o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário e o Legislativo agora ou não? Sim, provavelmente haverá um conflito um pouco maior. Eu acho que, no curtíssimo prazo, a questão da PEC da transição, essa que o Gilmar Mendes colocou para fora do teto, e, obviamente, retirou algum nível de poder do Legislativo, principalmente porque o Legislativo estava exercendo uma espécie de semipresidencialismo com orçamento público, também, isso também é importante destacar, que exatamente desdobra na questão da inconstitucionalidade do orçamento secreto. Então, o orçamento secreto, provavelmente, gerará um conflito mais de médio prazo e, provavelmente, também culminará numa aprovação de uma nova PEC por parte do Legislativo, vamos chamar assim, legalizando o orçamento secreto. Então, isso é fundamental. É importante destacar que o orçamento secreto estava previsto sempre na nossa Constituição e na legislação brasileira, mas ele deveria ser utilizado com certo comedimento, portanto, com uma quantidade de destinação extraordinária de orçamentos, que, obviamente, não foi exercitado pelo Congresso Nacional, que exagerou, que utilizou esse Instituto da RP9 de forma desproporcional ao que havia sido previsto inicialmente na legislação. O Daúde, a partir do momento que o Supremo julga inconstitucional o chamado orçamento secreto, o que acontece com as emendas de relator? Como elas serão utilizadas a partir de agora? Por quem? Pelos partidos ou pelo Poder Executivo? E com essa decisão monocrática do Gilmar Mendes, garantindo o pagamento do Bolsa Família, que seja feito fora do teto de gastos, qual é o impacto na aprovação da PEC e da transição? Tira o poder de barganha do Arthur Lira, na sua opinião. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petra, e boa noite a todos. Bom, Petra, eu acho que, nesse momento, não interessa para o governo, que vai assumir, tirar o poder do Congresso. A gente sabe que o Congresso tem um papel importante. Como que eu vejo essa realidade? A questão da PEC para o pagamento, do Auxílio Brasil, Auxílio Bolsa Família, chama-se como quiser, eu acho que já tinha, em 2021, uma aprovação que, em casos de urgência, a Constituição poderia, você poderia pagar esses benefícios através de um decreto emergencial. Isso só não foi feito na ocasião porque se negociou os precatórios, você postergou os precatórios, isso abriu espaço, e o governo se utilizou disso para pagar esses auxílios. Agora, o Gilmar Mendes diz, não, vocês podem utilizar isso sem nenhum problema. É evidente que já havia uma decisão e o Congresso sabia que isso poderia ser feito, uma vez que o próprio Renan Calheiros vinha dizendo para o Lula que ele não precisava abrir o poder para o Congresso, principalmente o Ministério, porque ele podia pagar o Auxílio Emergencial. E o Lula não vai fazer isso. Hoje à tarde, agora, não sei se essa reunião terminou, entre o presidente do Senado e da Câmara, exatamente está sendo negociado, o que o Eduardo colocou, um entendimento para colocar o montante de R$ 19 bilhões que seriam destinados às emendas, a RP9, a famigerada, o orçamento secreto, de uma forma mais clara, porque os parâmetros já foram dados pelo Supremo Tribunal Federal. Você não tem nenhum problema, o Congresso pode usar o dinheiro, agora ele precisa dizer, e aí é óbvio, né, Petri, você não pode fazer sigilo para quem você vai dar e qual é a forma que você dá. Então, eu não vejo que vamos ter aí dificuldades em acertar o orçamento, essa negociação amanhã, mesmo porque o Lula está criando 37 ministérios, para abrir espaço exatamente para esse presidencialismo de participação com o Congresso. Eu acho que o Lula tem uma característica de esperteza muito grande. Quando ele elegeu os inimigos dele, a fome, a miséria, a pobreza, ele consegue trazer para si aliados e conseguiu, sem dúvida nenhuma, trazer o Supremo Tribunal Federal com ele. E isso, sem dúvida nenhuma, facilita muito as negociações. Mas não vemos que vamos ter grandes problemas. Edu, 30 segundos, só para a gente amarra o assunto, só para você complementar como nosso convidado, por favor. Bom, essa é uma questão, o Daúde elencou coisas importantíssimas, né? Eu acho que o novo governo vai exercitar a sua capacidade de articulação política, institucional e governamental fortemente. Já está fazendo isso e não vai abrir mão da participação do Congresso Nacional, que é fundamental para a nossa democracia republicana e para o nosso desenvolvimento. Acho que essas questões vão ser consideradas e vão ser exercitadas pelo novo governo. Eduardo Faier, professor da Faculdade Mackenzie de Brasília e especialista em relações institucionais e governamentais. Edu, obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você, viu? Muito obrigado a todos vocês. Boa ótima noite. Valeu, Daúde. Boa noite. Até amanhã. Boa semana para nós. Boa noite a você, Petro. Boa noite, Eduardo. Um abraço a todos. Valeu.